Olha aí! Que saudade de te amar E você partiu E na barra levou o meu retrato No teu coração pra outro alguém não tem espaço E é por isso que você voltou pra mim E você mentiu E alguém me enganou O que é que eu faço? Se só tenho a paz no ar O jogo dos seus braços E é com você que eu sei Levanta a mão e a balança, canta aí! Não tenha medo não É teu coração Isso é o louco! Eu já te perco e te aceito Tô percebendo e te amei Não tenha medo não É teu coração Eu já te perco e te amei Joga a mãozinha em cima e bate na palma da mão Na palma da mão! E vem ver o amor do passado E vem ver o amor do passado E quero, me quero, me Vem ver o amor do passado Eu te amar na beira a mãozinha em cima e bate na palma da mão! Eu já te perco e te amei! Eu já te perco e te amei! E você é meu coração! Eu já te perco e te amei! E é por isso que você voltou pra mim E você é mentira E até me enganou O que é que eu faço? Se só dá pra pasto, aconchego nos seus braços E é com você É com você, Juna Colangu! Joga a mãozinha em cima aí! E não tem aceito, não É teu, meu coração E eu já te perdi E eu já te perdi Queria agradecer o governador Rui Costa Agradecer o vice-governador João Leão Agradecer o prefeito ACM Neto Agradecer o vice-prefeito Bruno Reis Superintendente da Baia Dussa Diogo Medrado Secretário de Comunicação Social André Corvelo Secretário de Comunicação Social